Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Pellenton, ela que foi bufada recentemente aí no Warzone Ela teve o seu Stealth Buff, né, digamos assim, um buff secreto Que acabou aqui melhorando aí a velocidade de projétil dela, o famoso Bullet Velocity Então a bala tá bem mais retinha, né, ela não tem um Bullet Drop tão alto Então você consegue ter uma precisão muito boa até a longas instâncias Principalmente nesse setup que favorece aí a longas instâncias Então ela aumenta ao máximo aí a velocidade de projétil dela E a velocidade de projétil dela tá muito bom, tá bem superior aí, quer dizer, não tá muito superior Mas tá superior aí a CAR e a Swiss Então é uma arma que dá pra acertar até veículos em movimento, cara Realmente vocês vão ver aí na gameplay que, cara, ela tá insana, tá muito bacana E se você tá procurando aí uma sniper diferente pra utilizar Com certeza testa a Pellenton que você vai curtir bastante, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo Se curtirem já sabe, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito Se você acompanha esse canal e ainda não é inscrito, se inscreva Que isso me incentiva demais a continuar trazendo o vídeo pra vocês Então desde já agradeço E também deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa classe O que vocês mudariam nela ou não, então deixa aí E também compartilhe pra aquele seu amigo que tá procurando uma classe bacana aí de sniper, fechou? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo E bora ver essa arma, olha só Let's bora Mano, esse que é complicado dar o tal, cara Como que eu vou subir ali se, tipo, ele tá olhando a escala, tá olhando o rapel Complica, né cara E pelo jeito já tá ligou-se também Nossa senhora Acho que eu arrumei até o pé daqui Dá um, dá um Um, um de todos ficam em cima dos prédios Será que ele cara tá Ah não mano Aí, aí, aí É sacanagem Quem atirou aí, mostra a cara aí Na moral, você não vai mostrar Eu ia acertar o cara do prédio, cara Quem que atirou, vai atira de novo aí, cara Olha que cor no cara O cara tava lá, mano Ah, na moral É brincadeira Ah, beleza Roubou meu kill ainda Roubou meu kill ainda, hein cara É brincadeira Aí, beleza Tem cara na TV Station Pode ter cara pra cá Também de gosto, né mano Não sei se eu vou lá pegar a segunda caixa Olha onde eu tô E olha onde cai a segunda caixa Esse jogo Quer que eu volto pra dar o tal Não tem jeito Nossa, que isso Que loucura Olha o carro ali Esse aí não vou conseguir acertar também não Aí eu já tô querendo demais também É mano, vamos voltar pra dar o tal Vai ver Ó, os caras fazendo racha aqui Vamos voltar pra dar o tal Mano Porque O que tem que fazer, velho Não tem jeito Na moral, eu tô achando que tem alguém Olhando essa caixa Mano Eu sei que tava campeando lá Não é o nojento Ai Quase matou ainda, Lazaren Ai beleza, velho Não Que isso Devolve a pele então O vídeo é da pele então Tá dormindo Tá dormindo, Bregson O vídeo é da pele então Fior que não tem caçada Tem uma caçada aqui, velho Vamos pegar esse carro de cá então Porque Não quero ficar aqui mais não Então mano A pele então Ela foi bufada, né velho Tipo Ela foi bufada A velocidade de projétil dela O bullet velocity Então Ela tá Tipo O bullet drop dela tá menor Meio que Aonde você mira Pega, tá ligado Mais ou menos assim Aí esse cara aí E aí meu coce Agora tem a caçada atrás de mim Fodeu Tá Não sei se o cara vazou de lá mano Ah, ele pegou aqui Contrato Vou esperar ele pegar o carro E vazar Aí eu pego o loot de novo Tá bom, velho Sei lá Ela tá um pouco boa mesmo Tá mano Vamos ter que vazar daqui Já vou pegar o rumo lá do outro lado Espero que ninguém me meta uma C4 Porque senão Vou ficar de veras triste Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Que isso meu amigo Você tá fazendo Vá, 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 vá Watá Meter ao pé O que é isso, meu amigo? O que eu estou fazendo aqui? Oxe, o que esse cara estava fazendo aqui, mano? Nossa, o Izzy vai ajudar para a galera. Vamos fazer assim, vamos pegar essa caçada, eu acho que é melhor. O que é isso, meu amigo? O que é isso, mano? Caramba, olha a Shot que ele está usando a Howard, mano. Muito louco, velho. Delirando. Tá, velho. Ah, mano, eu vou deixar a sentinela aí, velho. Mano, tem um cara ainda nesse carrinho aqui do fundo, velho. Mas eu acho que eu vou primeiro pegar os caras que estão espotados. Porque é bom também que tem... Que tem compra lá na frente, velho. E aí, né? Entendi a Nari, meu senhor. Tá, porra, cara. Tá, vai lá na... Vai lá na turma, um pouco. Tá, porra, cara. Tá, porra, cara, vai lá na turma, um pouco. Tem um cara na vizinhança aqui, ó, lá na compra, velho. Que tá... Que tem lá também. Complicado que eu vi cara pra esses lados de cá também. Olha o carro. Mano, eu vou voltar lá pra cá. Não dá pra saber o cara tava de gol e gol sangue frio. Nossa senhora. Tchau, 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 tchau.